O verão 2020 e 2021 ganha outros itens essenciais para quem for à praia. Além de guarda-sol, cadeiras e filtro solar, é necessário levar a máscara e o álcool em gel. Em março, no começo da pandemia, a gente pensou que em dezembro tudo já ia estar de volta ao normal. O que a gente não sabia é que no final do ano a gente ia estar usando máscara, usando álcool gel nas mãos toda hora e que os ônibus também teriam que se adaptar para as viagens. E como que isso afetou os horários e a circulação de pessoas aqui na rodoviária de Santa Maria. Três empresas levam os santamarienses até o mar. Duas vão ao litoral catarinense e uma faz o percurso pelo litoral norte do Rio Grande do Sul. Para o litoral gaúcho, há apenas uma linha de área de segunda a sexta. Já para Santa Catarina, são quatro horários. Eram cinco, mas a aviação Santa Cruz suspendeu uma saída temporariamente por baixa procura. Na aviação catarinense, esta época era marcada por veículos extras em anos anteriores. Nossa procura, comparando a temporada dos anos anteriores, ela está muito baixa, bem baixa mesmo. Inclusive, nos anos anteriores, a gente, nós, nessa época do ano já tínhamos uma demanda grande, tinha abertura de carro extras, né. O cliente chegava aqui na rodoviária para conseguir passagem para o mesmo dia, não conseguia. No Rio Grande do Sul, a permanência em faixas de areia é proibida pelo governo estadual, a menos que os municípios se comprometam com a fiscalização. Aí está liberado. No estado vizinho, a permanência nas praias é vetada por decreto. Porém, o governo estabelece como obrigatório o uso de máscara e o distanciamento entre guarda-sóis. E aí E aí Obrigado.